De olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda este mês. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e comentou os números recordes da safra agrícola, que foram divulgados hoje. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241,5 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento.